Pessoal, eu vou apresentar para vocês o Paint 3D. Se você não tem ainda, você vem aqui na busca e vai digitar Microsoft Store. Pronto. E se você abrir o aplicativo, procura aqui no Microsoft Paint 3D. Aí ele está aqui. No meu caso, eu já baixei, então não vou precisar baixar, mas vocês podem baixar. Então, é só abrir aqui. Bom, depois que vocês baixarem o aplicativo, vou explicando o passo a passo, vai clicar no aplicativo. Aí você tem a opção de novo. Aqui vocês podem trabalhar com vários elementos, formas 3D, formas 2D, adesivo, texto, texto 3D, efeitos, a tela e a biblioteca 3D. Olha que legal, pessoal, isso aqui da biblioteca 3D. Você pode escolher qualquer um desses itens e você vai clicar aqui e ele vai inserir para você o desenho 3D. Aqui, você aumenta, diminui, aqui você gira, para cima e para baixo, e aqui você gira no sentido anti-horário e horário. Está vendo como que é fácil? E aqui, você move ele para cá, fixou aqui e pronto. Se você quiser inserir outro elemento, você pode buscar aqui na seta, vamos ver o elemento do espaço. Vamos inserir esse outro elemento. É muito legal, pessoal. Aqui você aumenta e diminui, você posiciona, e você gira ele, para cima e para baixo. E aqui você gira ele em sentido horário e anti-horário. E aqui você dimensiona o tamanho dele. No pente 3D, você também pode trabalhar apresentações do Instagram, YouTube, Facebook. Vou ensinar para vocês. Vamos abrir nossos arquivos. No seu computador, você vai buscar a sua foto. Vamos supor que nesse arquivo tem uma foto. A foto direito, vai abrir com o pente 3D. Aí você vai nessa opção de texto. Aqui você escolhe o texto 3D. Vamos mudar a cor. Por exemplo, vamos escolher uma cor para combinar com o cenário. Esse azul aqui, ou esse amarelo, ou esse laranja que destaca bem. Aí se você quiser, você coloca negrito. Aqui você pode deixar 48 mesmo. E aqui você vai escolher a fonte, a letra, a forma do texto. Geralmente esse texto 3D fica mais legal. Como é essa opção aqui, que é mais de letras cheias. Olha, o impacto. Ou essa outra letra aqui, o bloco. Vamos fazer aí com esse impacto. Você vai abrir. Vamos escrever o nome do canal. Aqui você dimensiona o tamanho. Clica aqui. Você clica fora. Agora, você vai aparecer a opção, por exemplo, de você dimensionar o texto em 3D. Olha, você vai aumentar. Aqui você gira. Olha, não. Tem que tomar cuidado que na hora que você gira, apaga as letras. Aí o que você faz? Você volta. E aqui você não vai apagar tanta letra. Olha, não. Então, você vai dimensionar. Você coloca mais para cá. Aqui você vira para cima e para baixo. Aqui você vira para baixo. Essa é a posição do ângulo. E para cima. E aqui você dimensiona o tamanho. Nesse caso, Você também tem uma posição que você melhora a cor que você quiser. Aí você vem aqui. Eu seleciono a cor. Logo. Se você gostou do vídeo, Pude se eu gostei e inscreva no canal. Eu vou trazer mais dicas, de repente, para você. E vocês podem usar, por exemplo, Essa apresentação De vários canais. Você faz o seu vídeo e coloca esse aqui como apresentação. E como texto, logicamente. Obrigado a todos, pessoal. Depois que vocês ajeitaram aqui Uma posição que é mais confortável, mais bonito, Olhos e tal. Você vem aqui no menu. Salvar ponto. Aí vai aparecer a opção imagem, modelo 3D e vídeo. Eu vou salvar como imagem. Aí é só clicar aqui, ó. E salvar. Você coloca o título, né? Vamos supor, o nome do canal. Salvar. Pronto, pessoal. Viu como que é simples? Pode fechar aqui. Não precisa salvar o trabalho, não. E pronto. Você já tá. Um trabalho feito. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. Olha que bonito que ficou. Se vocês gostaram do vídeo, Deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Obrigado. E aí, eu vou... E aí, eu vou...